Boa noite, que Deus nos abençoe e nos ampare e nos possibilite uma noite de importantes reflexões abra as nossas mentes tão envolta com os problemas do dia a dia pra que a gente possa enxergar além da nossa caixinha abrande os nossos corações pra mais do que enxergar e a gente possa sentir porque o evangelho é sobretudo a nossa capacidade de bem sentir e bem viver essa experiência que o Cristo nos convida e eu fiquei muito feliz com a escolha do tema porque eu gosto muito desse texto eu acho que ele é um texto poético é gostoso de ler então sempre que eu leio eu lia o texto era algo que me acalmava e me tranquilizava muito o coração só que aí me foi dado esse tema para apresentar e eu obviamente precisei para além daquelas minhas leituras mais voltadas para o meu prazer eu precisei entrar um pouquinho na mensagem do Cristo e eu entrei tanto na mensagem do Cristo que eu fiquei no primeiro parágrafo então hoje vamos falar do primeiro parágrafo do capítulo do homem de bem porque o tempo não nos permitiria falar sobre o texto inteiro porque de fato é um texto muito bem afinal de contas ele está aqui descrevendo o próprio Jesus né e portanto com todas as complexidades que a gente precisa estar atento e ele é o capítulo dezessete cujo título é ser perfeito e vamos lá para o nosso primeiro parágrafo e é exatamente isso aí o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça de amor e de caridade tem mais três páginas do texto tá gente então recomendo muito a leitura porque é um texto muito bacana mas por que que eu parei aqui porque quando eu li o primeiro primeiro parágrafo eu disse nossa ele o primeiro parágrafo traz uma lei inteira né justiça amor caridade muitas coisas precisam ser ditas sobre justiça sobre amor sobre caridade e aí eu decidi que eu ia ficar por aqui porque eu acho que se a gente sair daqui essa noite com essa compreensão do porquê que lá no livro dos espíritos a lei é lei de amor de justiça de caridade a gente vai ter cumprido um papel importante pra que a gente comece essa jornada e aí eu vou pedir o auxílio do meu amigo Gil porque eu não consigo fazer né lá e cá ao mesmo tempo então você vai passando pra mim e o que foi que eu pensei eu gosto muito de separar as coisas pra conseguir entender onde é que elas se juntam né e aí eu trouxe a justiça dos homens porque quando a gente fala de lei de justiça no evangelho a gente não pode perder de vista de que é uma lei diferente dessa que nós conhecemos enquanto criaturas encarnadas né e que é temporal é mutável no geral alcança apenas o que os olhos materiais veem eu botei no geral porque nem sempre o que os olhos materiais veem essa lei é capaz de alcançar porque ela é falível porque ela é feita por nós né então é uma lei que está muito condizente com a época em que determinada sociedade está vivendo o que lhe parece ordeiro ou não lhe parece ordeiro naquele momento e basta a gente lembrar que há alguns anos nós mulheres não tínhamos muitos dos direitos que a lei nos permite hoje né e alguns anos mais outras tantas pessoas né nós já vivemos num país que era comum haver esperado e depois nós continuamos com algumas algumas práticas que eram legais mas de forma alguma serão morais né eram legais porque a época assim dizia e graças a Deus nós conseguimos evoluir e este é o nosso propósito aqui assim as leis dos homens elas também evoluem e aí eu estava numa dessas leituras nessa nessa busca sobre justiça eu encontrei esse capítulo que é o capítulo 20 cujo título é o hábito um pensamento de vida né e Emmanuel escreve lá o seguinte até agora no mundo a nossa justiça cheira a vindança e o nosso amor sabe a egoísmo e esse é exatamente o pensamento que a gente pode criar em cima da justiça tal qual ela nos apresenta hoje dentro dessa perspectiva material por quê? porque ela não nos permite enxergar o que foi para que aí sim a gente tenha um parâmetro equilibrado sobre justiça se a gente compreende se a gente consegue processo reencarnatório a gente não consegue ter uma noção mínima de justiça enxergando apenas um segundo da nossa existência que é esse que a gente está vivendo agora e eu acho isso muito interessante porque Emmanuel disse que a nossa justiça cheira a vingança e aí a gente precisa estar muito atento a isso quando alguém comete um crime a gente torce pela ressocialização ou a gente torce para que ele passe pelo mesmo que ele fez ao outro e se a gente torce para que ele passe pelo mesmo que ele fez ao outro isso tem outro novo que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente e que não é de forma alguma esse entendimento de justiça que o mestre vem nos trazendo e aí nós chegamos ao ponto que é justamente o que Jesus nos propõe que a justiça divina está baseada na sua lei na lei de Deus na lei natural e para a gente começar o nosso nosso ensinio sobre o que é a nossa justiça material o que é a nossa justiça divina como elas se relacionam eu trouxe a questão 6 e 5 do livro dos espíritos que ele pergunta o seguinte é eterna a lei de Deus eterna e imutável como o próprio Deus então aí já tem o primeiro ponto de separação enquanto a nossa justiça ela muda de acordo com o tempo e graças a Deus isso acontece à medida que nós evoluímos a tendência de que o nosso processo de justiça de compreensão das coisas também o faça a de Deus não a justiça de Deus é a mesma ela é atemporal não vai ter uma na idade média não teve uma justiça divina e agora tem outra não é a mesma e ela consegue alcançar a complexidade da nossa existência quando eu falo de complexidade da nossa existência estou dizendo para além desse segundo que a gente que é a nossa encarnação então a justiça de Deus ela tem esse olhar sobre a nossa existência diante de tudo que nós realizamos enquanto espíritos e aí sim você tem uma compreensão do que foi feito do que não foi feito e do que precisa ser refeito e a questão seiscentos e dezesseis ela continua dizendo será possível que Deus em certa época haja prescrito aos homens o que noutra época despreviu Deus não se engana os homens é quem são obrigados a modificar suas leis por serem perfeitas as de Deus essas são perfeitas e aí costalita por que que reforçar isso porque tem que estar muito claro na nossa cabeça o que é justiça material do que é justiça divina as vezes a gente observa determinadas coisas e dizem ai é a lei não é não a gente precisa estar atento a isso né a gente precisa tomar posse e ter responsabilidade pelos nossos hábitos e essa é uma consciência que precisa ser construída e aí eu fui no evangelho que eu acho que é é um trecho que Jesus deixa muito claro o que é que ele pretende quando ele fala sobre justiça divina ele diz o seguinte por isso eu vos digo se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus de modo algum entrareis no reino dos céus e quando ele diz isso ele está dizendo que a nossa justiça precisa exceder a justiça material a gente imagina Jesus está se referindo apenas lá aos fariseus né o evangelho ele é atemporal e aí com os fariseus a gente pode substituir o nosso nome né o nome dos nossos legisladores o nome dos nossos juristas principalmente o nosso nome né porque a gente tem essa pretensão de nos tornarmos é e ser um dos mensageiros dessa justiça então é pra que a gente se coloque nesse lugar de que a nossa compreensão é restrita e portanto equivocada nos sonhos né e aí ele continua falando sobre é quando ele diz que não veio destruir a lei mas cumpriva né exatamente nessa passagem se eu não me engano tem Mateus a partir Mateus capítulo 5 a partir do versículo 17 nesse específico 21 né ouviste o que foi dito aos antigos não matarás eu porém vos digo que todo aquele que se encoleriza com seu irmão estará sujeito a julgamento olhe como Jesus vai muito além do que a gente imagina a nossa justiça em tese deve prender e deve punir quem mata Jesus vai muito além disso eu porém vos digo todo aquele que se encoleriza com seu irmão estará sujeito a julgamento é muito mais sutil é muito mais complexo do que a gente é capaz de de transformar em uma regra pra gente imagina que todo mundo que encolarizasse seu irmão tivesse alguma punição imediata material eu acho que ao longo do dia aí nós iríamos se fosse dinheiro ia deixar muita gente pobre então a pensamento entendimento da lei divina sobre justiça ele é muito mais complexo ele é muito mais sutil e ele é muito mais abrangente do que a gente consegue perceber e a gente precisa ter ciência disso porque senão aquele homem de bem que a gente busca a gente não consegue alcançá-lo porque a gente vai estar sempre baseando as nossas relações pela nossa compreensão material das coisas né porque a gente se você é uma pessoa justa eu sou uma pessoa justa não cometi crimes não roubei não mantei né não sou deve imposto não 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 mas não é apenas sobre isso sobre isso é a nossa lei material mas a lei que o mestre nos apresenta como uma oportunidade de nos tornarmos um homem de bem ela vai muito além e aí entendemos o homem de bem por ser humano por criatura né a gente expandir esse entendimento e ele continua ouviste-se que foi dito não adulterarás eu porém vos digo que todo aquele que olha para que olha uma mulher para desejá-la já adulterou ela em seu coração já adulterou com ela em seu coração e aí a gente mais uma vez precisa sair dessa mensagem primeira né para que a gente consiga compreender qual é a mensagem do Cristo é também sobre relações humanas também mas é sobretudo sobre o que nós sentimos né sobre o que nós fazemos e sobre o que nós sentimos Jesus nos diz que não adianta apenas não fazer o errado quando a gente faz o errado aqui dentro a gente já adulterou e aí nesse mesmo contexto ele nos diz que se a nossa mão se a nossa língua for motivo de escândalo que é melhor cortá-lo então a gente precisa estar muito atento porque a justiça divina não é sobre os outros não é sobre a sociedade é sobre cada um de nós individualmente a gente pode a gente precisa construir esse entendimento dentro de cada um de nós porque todo o resto toda a sociedade pode estar dentro do Padre se nós estivermos conscientes e vivendo essa experiência encarnada dentro dessa proposta de justiça que Jesus nos traz com certeza já teríamos aí uma boa caminhada pela frente e ele continua ouviste-se que foi dito olho por olho e dente por dente eu porém vos digo para não se opor ao malvado pelo contrário ao te bater na face direita vira-lhe também a instaúdia e aí lembra da nossa vingança né Emmanuel disse a nossa justiça ela cheira a vingança e olhe qual é a mensagem que o mestre veio nos trazer não se opor ao malvado ah eu tenho que deixar ele fazer o que ele quiser não não é isso que ele está dizendo ele está nos dizendo que a gente não precisa agir igual a ele porque a gente tem um pensamento equivocado de que porque alguém age de maneira equivocada ela merece receber aquilo que a gente condena então se eu tenho um amigo que ele passa por determinada prova aí eu digo nossa o homem não merecia passar por isso pessoa boa e tal mas se aquela mesma prova passa para uma outra pessoa que eu acho que não está no meu critério de juíza de guarda foi Deus foi assertivo com ele ele precisava passar por isso é sobre isso que nós precisamos pensar a gente precisa entender que o equívoco é quem precisa passar por julgamento o mal é o mal independente de quem o faça quem fez o mal vai responder para a lei mas a gente não pode agir com essa pessoa com o mesmo mal que ele agiu porque aí o mal estará nas nossas mãos então é esse o entendimento de que é para que não se oponha ao mal não se oponha ao malvado mas se oponha ao mal a gente precisa entender que aquele que acha de maneira equivocada ele vai responder para a lei e ele precisa passar por esse processo independente da minha da sua da nossa vontade porque a gente não pode eu achar que porque ele tem determinada conduta eu preciso praticar essa conduta que eu considero equivocada então isso não é existência isso tem outro nome Emmanuel chamou lá na frente de vingança e aqui Jesus nos diz que não pode ser dessa forma olho por olho e dente com o dente e ele fala sobre algo que também é muito importante que é sobre o perdão não dá para caminhar as virtudes elas se entrelaçam é possível ser justo sem perdoar não é possível porque combater o olho por olho dente por dente sem perdoar você não consegue você vai estar trazendo aquele sentimento arrastando ele com você então quando Jesus nos faz um convite desse que é uma primeira olhada pode parecer muito simples você diz ah eu sou uma pessoa justa eu ando de acordo com a lei mas aí ele diz qual lei que você está andando de acordo e ele nos apresenta essa nova perspectiva é desafiador desafiador sobre todos os aspectos e ele continua ouviste o que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo eu porém vos digo amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem para ele não basta o simples vai precisar fazer a lei vai precisar dar um passo a mais e aí a questão 837 faz a seguinte pergunta 876 força de parte o direito que a lei humana consagra qual a base da justiça segundo a lei natural olha que resposta disse o Cristo queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo essa é uma regra simples quando a gente pensa no outro às vezes a gente não consegue nem querer coisas boas para a gente mas isso daí não é o ponto imaginemos que pelo menos para nós mesmos nós desejamos o melhor é o que a gente precisa desejar para o outro tem uma uma passagem de Maria que eu acho fantástica e que me toca profundamente quando estão escolhendo né se vai Jesus se vai o outro tá lá ela alguém pergunta ela você não vai pedir pelo seu filho e aí ela diz sim eu não posso imaginar uma outra mãe passando por isso isso é de uma profundidade sem tamanho ela não pede pelo filho dela e ela diz que ela não pode conceber uma outra mãe passando pela mesma dor que ela estava e isso me toca profundamente porque eu me sinto muito pequena muito pequena diante dessa grandeza dessa compreensão desta fé deste entendimento sobre o que nós somos e o que nós estamos fazendo aqui e eu acredito que a gente precisa e eu acho que essa resposta também ela é muito interessante porque ela é uma resposta objetiva às vezes a gente lê o evangelho e se pergunta mas como é que eu posso fazer isso né tá eu entendi o contexto mas como é que eu posso fazer isso querendo para o homem aquilo que você quer para você para aquela pessoa que você acredita ser a pior das criaturas querendo para ela aquilo que você quer para você mas querendo de verdade não é querendo da boca para fora não e aqui a gente está maquinando diariamente como é que a gente pode fazer para aquela pessoa sentir mais dor todos os dias então é por isso que o convite do mestre é tão desafiador porque ele está para além do que a gente consegue mostrar é o que está dentro de nós é aquilo que a gente no geral não mostra para ninguém mas se ele sabe é sobre essa mudança íntima que ele está nos convidando a fazer não é sobre aquela talita a gente falou aqui na quinta-feira sobre as legiões aquela apresentação devo dizer me marcou profundamente sobre essas muitas talitas que tem dentro de mim e que em determinados momentos que me é conveniente aparece uma ou outra não é sobre isso a proposta do mestre é que a gente consiga encontrar esta talita que é aquela que vai seguir o caminho um processo que é um convite de evolução perene evolução e isso aqui não me prazer continuar aí tem a questão 879 que pergunta o seguinte qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza aí ele acaba com a gente aí o parâmetro extrapola o verdadeiro justo a exemplo de Jesus por quanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade sem os quais não há verdadeira justiça e aí a gente chega num ponto fundamental a justiça divina não é apenas justiça diferente da nossa a justiça divina ela não anda sem o amor e sem a caridade na verdade ela tem que ser um braço do amor assim como a caridade e por isso e sabiamente no nível dos espíritos está lá lei de justiça de amor e de caridade tudo junto para que a gente consiga entender que não tem como ser uma coisa sem ser outra e aí ele vai nos falar sobre sobre esse amor eu me livrei aqui na verdade eu anotei porque eu acho que é todo mundo conhece a carta de Paulo nos polímpios ele fala muito bem sobre o amor nada adianta se não tiver amor pode fazer o que for virar de cabeça para baixo ser a pessoa que mais doa se não tiver amor não somos ou somos muito pouco e é sobre essa relação que o amor tem com a justiça e com a caridade que traça o caminho desse homem de bem você passa a próxima e aí vamos falar sobre ele sobre o amor esse que é certamente o a origem de todas essas virtudes né não tem uma virtude que você consiga exercitar se você não não se dispuser a amar a si mesmo ao outro a Deus a gente não consegue quem é que consegue ter fé sem essa relação com o divino como é que a gente tem essa relação de fidelidade com alguém que a gente não ama então o amor ele permeia ele é a origem na realidade de tantas virtudes e aí eu trouxe Mateus capítulo 22 do 37 ao 40 ele diz o seguinte ame o senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma de todo o seu entendimento este é o primeiro e maior mandamento e o segundo é semelhante a ele ame o teu próximo como a si mesmo deste dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas e aí o livro dos espíritos nos disse lá atrás como é que pode proceder este homem de bem querendo para o outro aquilo que ele quer para si mesmo e olha o que diz o senhor Jesus ame o teu próximo como a si mesmo e aí tem dois pontos importantíssimos se a gente fosse aprofundar o tempo com certeza não daria mas amar a si mesmo porque não dá para amar o próximo sem se amar porque você ama o teu próximo como a você mesmo então é preciso que a gente encontre esse ponto de nos amar mas nos amar de fato o que não quer dizer que nós não vamos a partir deste processo identificar em cada um de nós aquilo que precisa ser mudado né é me amar me entender me conhecer para a partir daí começar um processo de transformação e a questão 888 ela faz o seguinte amar-vos uns aos outros eis toda a lei lei divina mediante a qual governa Deus o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica eu achei isso fantástico porque numa quinta-feira embora eu já tenha lido o livro dos espíritos algumas vezes numa palestra de quinta-feira eu tive a compreensão exata do que é o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados e a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica porque um palestrante que estava aqui ele dizia que nós estamos imersos no amor literalmente mas não é uma piscina a água é um amor nós estamos dentro dela então ele fez uma analogia que eu achei interessantíssima ele dizia os átomos se reúnem na parede é amor e a gente às vezes não consegue abstrair ou compreender o amor nessa magnitude e isso também é um problema por quê? porque se a gente não consegue se enxergar imerso nesse amor a gente não consegue entender que Deus está o tempo todo presente porque ele é o próprio amor nós estamos imersos nisso e essa compreensão ela nos dá um pouco mais da certeza um pouco mais de ânimo nesse processo que é a encarnação naqueles momentos mais difíceis em que nós nos imaginamos sozinhos nós somos estamos juntos misturados e somos o amor de fundo e a gente precisa entender enxergar isso na gente enxergar isso no outro olhar para o nosso desafeto e dizer meu irmão você é centelha divina e é amor apesar de naquele dia as coisas não terem corrido como nós gostaríamos que corres isso não é fácil mas é preciso que seja tempo né essa é a prática entender esse amor que nos envolve conceitualmente mas para que ele tenha um resultado prático porque se na parede tem uma lei de atração que se chama amor imagine nos demais seres vivos imagine nos seres humanos é esse entendimento que a gente precisa construir para que a gente tenha um olhar benevolente né misericordioso com as nossas falhas e com as falhas dos outros né isso precisa estar muito claro bom a questão 800 879 não é 879 pergunta seguinte qual seria o caráter do homem não essa questão já foi eu acho que tem um slide repetido de um perigo isso e aí a gente tem um outro elemento né nós falamos de justiça falamos de amor e da relação dos dois mas a lei é de amor de justiça e caridade e aí a caridade o que que vem a ser essa caridade qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus benevolência para com todos e indulgência para com as imperfeições do outro dos outros e perdão das ofensas a gente vai conseguir fazer isso com aquele nosso desafeto se a gente não enxergar dele esse amor a gente precisa fazer esse exercício e eu ouvi uma uma frase em uma das muitas falências que eu assisti e que eu não vou me lembrar que ele fez que diz o seguinte a justiça ela se aperfeiçoa com o amor e o amor ele se expressa na caridade e isso traduz exatamente o que essa lei de trabalho de lei de justiça de amor e de caridade ela vem nos nos apresentar porque é o amor quem vai ligar a justiça e a caridade a caridade é o exercício desse amor e a gente precisa estar com isso semente porque não adianta uma criatura apenas justa ela provavelmente será uma excelente fareza porque ela precisa do amor para ter esse algo a mais e para se tornar esse homem de bem que Jesus nos convida e aí eu sei que eu falei apenas no primeiro trecho do homem de bem mas eu não vou deixar que passe as demais orientações sem que a gente possa pelo menos alertar para vocês mas qual foi a minha ideia principal vivenciar a experiência da lei de justiça de amor e de caridade é por si só complexa o suficiente para que a gente entendendo essa existência a gente possa começar a construir esse processo de caminhada e por isso que eu trouxe basicamente esse primeiro parágrafo do texto porque eu acho que a gente já tem muita coisa para trabalhar encontrar dentro da gente esse amor que desperte que nos permita atuar na justiça feminina e portanto ser caridoso com os nossos irmãos é de fato um convite diferenciado como isso nos faz mas vamos a alguns trechos do texto que eu acho importante que a gente tem em mente mas como eu disse todos eles têm uma vinculação com o amor não dá para ter festa em amor não dá para entender esse momento em que a gente está vivendo sem despertar em cada um de nós esse sentimento e aí o trecho o texto diz o seguinte quem é esse homem de bem além de cumprir a lei de justiça de amor de caridade o que ele precisa fazer fé em Deus sabe que todas as necessidades da vida são provas ou expiações e as aceita sem murmurar seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si mesmo benevolente para com todos e aí eu me lembro de Sival sempre fala sobre o bem só é o bem quando ele é para todo mundo se o bem é só para mim ele tem um desnome que a gente não sabe o que é aqui ou até sabe mas a gente precisa desse entendimento sobre o bem para que a gente consiga construir esse norte se o bem ele não chega para todo mundo ou se ele não serve então tem alguma coisa errada benevolente para com todos toma por guia a caridade não alimenta ódio é indulgente com as fraquezas alheias nunca se compras e reabustecer os defeitos alheios e aí são são os juízes que habitam em nós né a gente olha para o problema ai fulano fulano fez isso e isso tinha que fazer assim assim aí quando a gente experimenta aquele problema a gente provavelmente vai fazer um negócio completamente diferente daquele juiz que habita em nós orienta para o outro e às vezes não orienta para si mesmo e aí ele diz estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las isso é o homem de bem antes de apontar o dedo a gente precisa enxergar em nós não abusa dos bens que lhe são concedidos e ele conclui que depois da leitura completa a gente pensa que bom fazendo tudo isso daqui está tudo certo mas aí ele é fantástico porque ele diz o seguinte não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem mas aquele que se esforça por construir as que acabamos de mencionar no caminho se acha que a todas as demais com Deus e a gente nós vamos fazer tudo isso aqui e ainda não é nem de perto o que Jesus espera de nós é simples é por isso que eu acho esse texto fantástico porque ele nos dá aquela consciência de que não é o suficiente a gente tem uma coisa dentro da gente que diz ah eu já faço muito eu vou pro centro eu falo e faço não sei o que vou pronunciar onde está tudo certo não está tudo certo não está tudo certo porque você imagine que fazer tudo o que foi relatado aqui está cumprindo de fato essa lei de injustiça de amor e de talidade ser benevolente perdoar e tantas outras coisas e aí no final ele diz não ficam assim enumerando todas as qualidades você começou aí tem mais aí o restante vai chegando então percebam quanto que a gente precisa caminhar e a gente precisa caminhar agora já né caminha e cansa um pouquinho faz uma coisa que não deve depois volta a caminhar de novo é preciso que a gente tenha isso em mente né e o estudo ele tem essa capacidade de estar o tempo todo nos alertando porque eu devo dizer que embora seja um texto que eu gosto muito e já tenha lido algumas vezes é essa última leitura ela teve uma compreensão diferenciada do texto né eu acho que mais me marcou é não é suficiente você precisa fazer mais precisa fazer muito mais precisa fazer quase nada então essa consciência ela precisa ser aquela mola que vai dizer olha vamos embora que vamos embora pra ver se na próxima a gente volta mais ajustado né com essa lei e é que a gente a minha intenção hoje aqui é de que a gente de fato construa esse pensamento entenda que esse homem de bem ele é a nossa inspiração ele é o nosso norte ele é o nosso sol e que a gente pode sim caminhar nessa trilha que ele deixou pra que a gente possa seguir não é fácil mas é possível e é aqui que a gente precisa iniciar essa jornada né é aqui é agora nessa encarnação é com é com a família que a misericórdia de vida nos possibilitou é com o trabalho que a gente tem é com os amigos que nos rodeiam é neste momento que a gente precisa começar por isso a gente está vivenciando essa experiência é porque ela é necessária pra nossa existência e essa compreensão é que eu espero que a gente consiga despertar junto aqui com essa reflexão e que esse homem de bem que habita em nós acorde né que ele brilhe e que o mestre Jesus nos oriente sempre seja sempre o nosso norte o nosso caminho e nós estaremos aí já com certeza com um bom percurso a ser caminhado Deus os abençoe Deus os abençoe Deus os abençoe Deus os abençoe